Olha, eu acho que um bom projeto se inicia com o cliente. O cliente, na hora que lhe dá um programa e você aceita esse programa e faz propostas dentro e o cliente aceita a sua proposta, isso para mim é fundamental, é o início de um bom projeto, porque o cliente pode de uma hora para outra lhe tolher em algumas questões do que você acha que é um projeto interessante e de uma hora para outra ele deixa de ser interessante. Então na hora que o cliente compra a sua ideia, isso já começa, já é um bom princípio de que um projeto fique bom, então isso é um princípio inicial de um bom projeto. Agora, um bom projeto, eu acho que o conceito de um bom projeto, hoje em dia, como está muito em voga, é a questão da sustentabilidade, então você prevê um projeto onde a sustentabilidade seja um grande mentor para desenvolver esse projeto. Eu vou para a área residencial e eu considero o Márcio Kogan um grande arquiteto e eu vi o projeto dele da casa, de uma casa em Paraty, que eu considero para mim um excelente projeto. mesmo as formas sendo formas completamente geométricas, ela se integra na paisagem em Paraty, que para mim ele conseguiu ali um feito maravilhoso. . . . . . . . .